Fala aí galerinha do YouTube, quem está falando aqui é o Android Boss trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês galera, como gravar a tela do celular do seu Android né É muito fácil e vocês nem vão precisar nem de PC e nem de root Porque muita gente assim galera, precisa de root, root, root nada, vamos fazer aqui na moral Vocês vão precisar de dois aplicativos, um é chamado Recordable e o outro é Recordable É a mesma coisa, só que o outro é de ativar e esse é normal, vamos lá Vem aqui na Play Store galera, carregando Aí tem aqui, vocês chegam na Play Store e escrevem Recordable Aí vai aparecer Recordable Aí vai aparecer esse e esse Ou você pode comprar também, só que eu não vou comprar, eu não compro porque dá no mesmo que é para funcionar Se eu achar outro também, talvez eu mostre outro em outros vídeos, tá galera Ó, o mais importante que grava mesmo é esse, então você baixa esse, freagravador de eclano no root Aí você baixa, aí ele vai pedir para você diretamente desse, baixar esse Que ele vai estar, aí tu baixa esse, esse daqui é só para ajudar esse Esse, porque não tem root nem PC, então tem que ter dois Aí é só isso mesmo galera Aí vai ter dois botões para você, um para você gravar e outro para você editar Aí você bota gravar, sai do aplicativo e começa a gravar o vídeo Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado galera Muito obrigado por assistir aí, se inscrevam no canal E valeu!